Música Fala galera, a gente vai tentar dar um rolê meio muqueado aí no IMT No prédio do... é o Media Lab aqui né? É o Media Lab Você vai falando das coisas... nossa, olha isso! O que que rola aí? Esse aqui é o grupo da Opera do Futuro Eles basicamente montam instrumentos musicais Eles fazem testes com os pequenos auditivos Depois também você trabalha com tudo que tem relação com o som E inovação Dá pra ter uma visão mais legal de tudo Só ir acompanhando Esse aqui trabalha... esse grupo trabalha com educação Esse grupo trabalha com mídia atendido, comunicação viral Pô, você tá sendo o cara que tá apresentando as coisas aí Só pra te dizer Peraí, deixa eu baixar um pouco a câmera né? Então basicamente esses são todos os grupos que estão no Vila Em geral a grande maioria deles é interdisciplinar Parece hieróglifo esse negócio Pô, legal Não então, a ideia é realmente ter um logo que seja compartilhado Aham, legal, legal E cada um deles tem projetos específicos naquela área Que não tá funcionando, era pra funcionar Cara, vamos lá levar a mala, a gente já vai... Então, vamos lá mesmo Olha a maquete, nossa velho Esse aqui é esse prédio que a gente tá, né? A gente tá bem aqui, ó Isso é maquete Lego? É Lego, sim Cara, que louco A gente tá onde? Estamos bem aqui no primeiro andar Tá, beleza Então, pra aqueles que não sabem o que é um FabLab É basicamente um laboratório Não um laboratório, mas é uma área onde você tem acesso a ferramentas Pra fazer tudo Uhum Esse aqui é o FabLab do Mira lá O pessoal vem aqui pra fazer tudo, pra montar qualquer tipo de coisa Qualquer tipo de coisa Valeu? Então, tem material desde milhares de impressoras 3D Nossa Até cortadoras... tem quatro cortadoras a laser aqui Onde que é? O que é uma cortadora a laser, cara? Então, não é essa aqui Isso é um lixo? Isso aqui era... isso aqui... é lixo, na verdade, assim Foi eu que usei isso aqui Eu peguei no lixo Isso aqui é papelão Aham Você põe na máquina, você projeta aqui, você quer aquela corte E a máquina corta a laser, literalmente a laser Cara, que legal Então... isso aqui é uma máquina laser Daí vão... você usa isso aqui pra montar circuito Eu vou mostrar pra vocês o circuito que eu acabei de montar Beleza, vamo lá Mas... basicamente, isso aqui é um laboratório pra se construir coisa Aliás, o pessoal daqui tem um humor muito bom Ah, o... é o Leonesson, né, ali? Tem qualquer coisa... coisa linda Caraca, pessoal bizarro Aliás, aqui dentro tava um robô que inspirou o Baymax Ah, sim, sim Pô, legal lá Ah, sim, sim Pô, legal lá Qualquer tipo de imóvel Qualquer tipo de ferramenta Aham Aliás, isso aqui vai até lá em cima também Pô, legal aí Pô, o carinha ficou me olhando ali, acho que ele não curtiu muito Vamo lá Então, isso aqui é um projeto que eu tô aqui embaixo Tá bem bosta O que que você vai fazer aí, cara? É só o protótipo de uma mesa touchscreen Uma mesa o quê? Uma mesa touchscreen Como que vai ser isso? Tipo, isso aqui é só o protótipo, só o esqueleto, sabe? Uhum Você abre atrás e cai em todo um sistema eletrônico Pra projetar informação aqui na mesa Pô, que louco, cara Então você daí... É realmente porque eu tô fazendo essa aula de construção de coisas Mas vai custar uma nota pra você a parte de cima da mesa Não, isso aqui é o protótipo mesmo Sim Isso aqui, só isso aqui, vai ficar custado uns 10 dólares Só isso aqui Uhum E daí o resto foi fazer a comunicação Mas qual que é o plano depois disso? É... O plano é poder usar pra... pra ciência mesmo Aliás, eu tô fazendo... Eu tô trabalhando num software de processamento de dados Uhum Dados científicos E... E... Embora ele esteja online Ele seja um framework online Se você tiver processamento de tudo Se você tiver uma mesa onde você possa mexer nos dados Facilita bastante Uhum Aliás, aqui eu tô... Você pode deixar sua bolsa aqui Ah, o que que é aqui? Afinal Não, aqui é basicamente o lugar pra você montar coisas eletrônicas Então tem... Tem todo o material aqui Ai Deixa eu largar a mochila E olha... Esse aqui é o projeto que eu tô fazendo O que que você tá fazendo aí? Tipo... Basicamente a aula dessa semana quer que a gente faça alguma coisa com... A gente consiga colocar uma função... Deixa eu pensar de uma maneira fácil de falar isso A gente tem que escrever um código em low level, em baixo nível de C E colocar dentro desse micro controlador Cara, não tem como falar Como... Dentro desse micro controlador E fazer alguma coisa com isso Então basicamente eu tô fazendo um circuito de LEDs Que vão ficar rotacionando E você vai ter uma espiral... Uma galáxia espiral Ah, uma galáxia Vai criar uma impressão de que ela tá rodando também Nossa, que louco Mas é tipo... É relativamente simples, mas... Pô, manda... Manda um videozinho quando você tiver esse negócio que eu não tenho Manda um E daí... Aliás... Se você quiser... Os projetos estão todos sendo acompanhados aqui Pode filmar essa tela, hein? Pode Se quer dormir Não tem nada que você não quer aqui Todos os projetos que você tá falando... Os meus projetos Ah, os teus projetos Você entrando Deixa eu ver se consigo me achar Vai falando... Antes você tá no... 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 Opa... Você tá no mt.edu Então... Esse aqui... Ah, tá... Tem o seu nome ali... É... Eu acho que se colocar no Google Alan Costa Já... Nossa, acho que tá bem... Tá bem meado Mas basicamente dá pra acompanhar todo... Ah, você montou um... Alguma coisa com os seus projetos Eu tenho que manter todo o diário Tá Legal Ô, depois você me passa o link pra eu botar no... No vídeo que você fez em entrevista lá? Então... Beleza Simbora, cara Tem... O... Bem... Basicamente o FabLab Esse aqui é o FabLab A maior... A maior... A maior... Feb do EMG Ele começa ali Aham... Naquela porta... E ele vai... Feb significa de... Fabricar mesmo De fazer... Fabricar, sim No meio do caminho Ele vira um biohackerspace Ou seja Um lugar onde o pessoal Basicamente faz experimento com... Com biologia Uhum... Mas não tão até dentro do quanto um laboratório É... Um lugar... Aqui tem que ver se tem gente Nossa, tá rolando uma festa aí, cara Da hora... E ele termina ali Essa sala aqui é legal pra jogar futebol Hein? Pois é Ele termina bem ali Aham... Aqui no BL1? Aham... Vamos pra... Nossa... Só deixa eu viajar um pouco aqui na... Na arquitetura do... Esse prédio é novo também? Não, esse aqui é o prédio velho É o prédio velho? É o prédio velho? É o E15? Esse aqui é o... É o Mirialab velho A gente cruzou já... O... O 16 a gente tava, né? Essa tava no 14 14, é Beleza, eu vou dar uma pausa aí no... Na... Minha bateria tá indo pro saco só pra... Pra te avisar, cara Beleza? Então... Onde ficou o lance do Baymax? Será que a gente consegue filmar? Do Baymax? Ele não tá mais aqui Ah... É um robô em Flávio, basicamente Mas olha ali o Brasil na verdade Esse que é o grupo de Macro Connections Eles trabalham com... Com Big Data Então eles basicamente... Eles basicamente tentam processar... É dados econômicos e sociais E... Dá pra ver ali todas as exportações e importações do Brasil Ah, legal É bem interessante o que eles fazem Uhum... Ó, tem um carrinho aí Tem um carrinho... Tem um frango nesse carrinho da hora Pô, que pena que a bateria tá quase... Daí tem o Changing Places Aqui eles fazem análise de desenvolvimento urbano E planejamento urbano Uhum... Bem colorido no lugar aí Bem bonito Uhum... Chama atenção Pô, que legal Aqui já vídeo assim, viu? Pessoal que trabalha com tecnologia pra... Pra política e pra mídia Uhum... Pessoal que trabalha com agricultura aberta, né? Com o quê? Agricultura aberta? Aham... Por isso tem essa luz... Porque aparentemente deve ser... Deve ser a frequência ótima, né? Uhum... E... Pessoal que eles trabalham com isso aqui já faz um bom tempo E eles basicamente tão fazendo esse tipo de projeto Ou... Eles costumavam ter uma versão menor também Onde você pode ter, por exemplo, uma horta inteira dentro do seu apartamento Ou... Que legal! Um apartamento inteiro só de horta Nossa, que louco, cara! Um prédio inteiro, sabe? Uhum... Então tem projeto assim, tem... Eles tão desenvolvendo isso ainda, né? Tem até uma pia aí, cara Aqui é o laboratório de inovação da Motorola Da Motorola? Motorola... Ah... Acho que é Ah, as empresas podem ter laboratórios aqui dentro? Em geral existe muita parceria Eu não sei como funciona exatamente Mas... Tem bastante parceria aí Uhum... São... O laboratório das... Máquinas sociais Então... Máquinas sociais Essas coisas assim Tipo... Uma TV conta com uma máquina social Acho que sim, né? Ou seja, uma máquina social É que sei lá, quando você bota a palavra máquina Você pensa em sei lá, um robô Ou outra coisa... Tem um robô aqui na frente, ó Ah, sim Eu vi o robô, mas eu vi a TV do lado Não, mas eu moro nessa vez não sei o que eles fazem Uhum... Deixa eu dar uma desligada aí Quero ver eu editar tanto vídeo Aí aqui tem uma... Como é que acontece? Tem muitas conferências Tu vira lá Ó... Caraca E ali é... Boston Essa luz é a do... Laboratório de... Sim De agricultura De agricultura Mas é o primeiro bosta daqui Ah, meu Deus, ó Boston Cidade que você não gosta, ó Bonita pra caramba Tá trancada a porta? Tá trancada a porta? Onde? Que visão bonita, ó Nossa Que legal, né? Basicamente, ó Aparentemente tem um projeto rolando ali Esse aqui é um normitório de estudantes, sabe? Aham Mas... Dá pra ver ali que alguém tá tentando fazer alguma plantação ali dentro Do que será que esses caras tão... Vai, vai... Vai saber É... Mas é... É... É isso aí, cara Vamos... É isso aí Dá um tchau aí pra galera, então Vamos aí, galera Até a próxima, né? Sus Tchau